Ultrapassando os limites do conforto e funcionalidade O acesso às torres do BS Design reúne conforto e funcionalidade. A começar pela praça central aberta, dando uma visão de 360 graus com mobílias, espelhos d'água, escadas molhadas, fontes, plantas nativas e ornamentais. A praça será assombreada por um skywalk e receberá ventilação natural. Tudo com acesso público. O térreo das duas torres é composto por um mall com mix e lojas bem planejado. E um centro de eventos com auditório e salas de reunião no sistema pay-per-use. Escadas e dois elevadores panorâmicos farão o transporte das pessoas, desde o subsolo até a praça elevada. Cada torre do BS Design terá hall independente e privativo entregue mobiliado. Os pavimentos tipo trazem salas comerciais com pé direito de 3,15 metros. Paredes em drywall com tratamento acústico e predisposição para piso elevado. Isso deixará as salas flexíveis, com fácil modulação e manutenção. Os corredores e circulação entre as salas serão de 2 metros de largura e terão piso elevado. Cada pavimento tipo trará 3 WC, sendo um adaptado para portadores e necessidades especiais, além de área para coleta seletiva. Um grande destaque do BS Design são os seus 25 elevadores. 16 deles serão climatizados com chamada inteligente e velocidade high speed. Para se ter uma ideia, um elevador comum tem velocidade de 60 metros por minuto. No BS Design, eles terão velocidade de 180 metros por minuto. Dois elevadores e serviço serão do tipo maca. Os elevadores são posicionados na parte central de cada torre, facilitando o fluxo para as salas. As lajes corporativas, posicionadas a partir do oitavo pavimento, farão a ligação entre as torres e projetarão uma imensa sombra sobre a praça central. Elas terão espaços técnicos e individuais, com acesso privado para manutenção de ar-condicionado. Na cobertura do BS Design, um Sky Lounge dará uma vista deslumbrante de fortaleza. O heliponto com sala VIP fará o acesso aéreo às torres. O que é que significa um bikesetecódico e serão舌? O que é isso? O que é que vocês podem fazer? Legenda Adriana Zanotto